Você pode com certeza, quando eu tô rodando Com o Bideia, com o Bodeia, relaxa Na outra, vai cantar uma paraíba Eu venho, me dança, me dança Me colava, me dança, me dança Me colava, me dança, me dança Vi a começar, graças e me dança Me dança, peças e杯 Me dança, pockets, con calma E alas, desafios e fora Amém. A CIDADE NO BRASIL Que toda a copia era Tocano dá a dez mais pra cá Cante mais qui d'á, ba, ba E, D, O E, D, O Má式a, ba, ba, ba E, D, O 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 Amém!